Tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá do céu, cá na terra, ô lelê, tá caindo o fulô. Tá caindo o fulô, 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 tá do céu, cá na terra, ô lelê, tá caindo o fulô. Tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá caindo o fulô, tá do céu, cá na terra, ô lelê, tá caindo o fulô. Tá do céu, tá na terra, ô lelê tá caindo o fulô Tá caindo o fulô, tá caindo o fulô Tá caindo o fulô, tá caindo o fulô Lá do céu, lá na terra, ô lelê tá caindo o fulô Tá do céu, lá na terra, ô lelê tá caindo o fulô Tá caindo o fulô, tá caindo o fulô Tá caindo, tá do céu, tá na terra, o dele tá caindo Tá do céu, tá na terra, o dele tá caindo